Olá! Se você não sabe nada de Photoshop e está cansado de ficar buscando tutoriais aí na internet espalhados, sem uma organização, este curso que eu preparei aqui para você do Photoshop CC 2019, eu vou estar mostrando não só as principais ferramentas, mas o passo a passo, tudo aquilo que você precisa aprender e desenvolver para poder trabalhar na sua imagem, nos posts que você pode estar criando para as mídias sociais, para a divulgação da sua empresa, seja você designer ou autônomo, que tem essa necessidade de hoje estar publicando material e divulgando para os seus clientes. Este curso é completo, então eu vou te mostrar passo a passo as principais ferramentas sem enrolação. Então, ao invés de você ter que dominar o Photoshop inteiro para começar a fazer algum tipo de serviço, não. Eu vou mostrar para você desde o início, já prático, então este curso é muito mais prático do que simplesmente só mostrar ferramentas. Esse curso tem acesso vitalício, então você não precisa se preocupar com o prazo, de verdade, você pode fazer ele no seu tempo. Você tem 30 dias para poder testar esse curso. Caso você não goste, é só você clicar no botão reembolso e o dinheiro volta para a sua conta. Eu vou estar aqui na plataforma tirando todas as suas dúvidas, então a qualquer momento é só você clicar em perguntas e respostas que eu estou ali para poder te ajudar. Então, vem comigo nessa jornada, nesse curso que está só crescendo a cada dia. Toda semana eu procuro ver as solicitações dos alunos, vejo as dicas que eles querem, que é um poste no curso e esse curso vai crescendo cada vez mais. Então, seja muito bem-vindo e eu te vejo lá dentro da plataforma. Tchau, tchau.